Vamos falar de rock, entre e fique a vontade. Muito bem pessoal, ficamos então aqui Com a terceira parte, a parte final desta conversa Sobre literatura e rock E com a presença do professor, poeta, roteirista e escritor Dan Oliver Então acompanhe agora esta última parte Até a próxima pessoal Também vai gostar desse disco Brave New World Então, agora Dan Qual relação que você vê nesse disco aqui Com uma obra poética, com uma obra literária? De forma muito explícita até O nome do álbum, desse álbum do Iron Maiden Ele é exatamente o mesmo nome Dessa obra do Aldous Huxley O álbum inteiro é baseado no livro Então a gente vê que é algo comum na história do Iron Maiden Essa relação com a literatura Imagino eu, os membros da banda devem ser grandes leitores Não só grandes leitores, mas também pessoas que valorizam muito a literatura A ponto de a gente ver uma influência tão explícita A ponto da banda adotar o nome do livro no seu próprio álbum E é uma distopia, porque é uma distopia, onde as pessoas vivem de acordo com rígidos padrões de comportamento Não podendo se desviar daquilo que o status quo determina A gente tem aí então uma sociedade muito rígida Onde a criatividade, onde a liberdade é tida como um desvio de conduta E é uma obra também que influenciou muita gente Não só na música, mas também no cinema E é muito bacana, cara A gente vê como é que uma arte reverbera na outra Inclusive, não é só a turma do Iron Maiden que bebeu da fonte Tem um disco aqui que você já deve ter ouvido Ah, sim Olha só o nome, o título também Admirável, Chip Novo Para se enviando também o título do livro A gente vê que não só nos músicos estrangeiros, mas também no Brasil A gente pode observar essa relação entre a música e a literatura Interessante porque tinha tanto, havia ou ainda há tanto preconceito com roqueiros E a gente vê que são músicos que leem bastante Exatamente Que tem muito a cultura e nesse caso a literatura É engraçado, olha só Olha como é que você falou aí do... Dessa questão da sociedade É... A Pitty, quando ela lança esse disco aqui A primeira música de trabalho dela Fala sobre isso Ela fala assim Pane no sistema, alguém me desconfigurou Onde está meus olhos de robô Né? A sociedade patronizada, né? Eu não sabia Eu não tinha percebido Eu sempre achei que era vivo Não é? Então a relação com o livro aí, olha Né? E é legal quando a Pitty fala de robô Porque nessa obra do Aldo Duxley, né? Ele antecipa uma discussão que só décadas depois a ciência viria a travar, né? E é a questão da reprodução in vitro Porque no mundo admirável, no mundo novo As pessoas não eram geradas através do ato sexual Mas uma relação estéreo, né? As pessoas eram geradas através de proveta Da inseminação in vitro Então gerando mesmo uma produção de seres humanos em série Como se fossem robôs Exatamente Engraçado Agora você tem aqui Você falou Além dessa devolução dos bichos Este autor escreveu um clássico livro, né? Que é 1984, não é isso? Isso, o George Orwell Que veio a influenciar um grande músico britânico, né? Que é o nosso David Bowie O disco que você fala do David Bowie é esse aqui Sim, sim, descasso, cara Uma grande fase do Bowie, né? Das muitas fases que o Bowie teve, né? É uma música bem interessante E fala dessa questão do Big Brother, né? Que é o grande irmão Que tá sempre observando A vigilância constante Qualquer desvio de comportamento Que não seja aquele Que é a norma, né? Ele é condenável E a questão da centralização de poder Da falta de democracia Tudo isso em 1984 Que foi escrito bem antes de 1984, né? Foi uma projeção futurística do Orwell O que a gente chama de distopia, né? É um futuro onde as relações de poder Se dão de forma bem violenta, né? Exatamente E David Bowie, né? Conseguiu traduzir nesse Tanto que a capa nos remete ao quê? Olha só David Bowie É metade homem Metade cachorro Não é? E aí Nós temos aqui também Olha só As pessoas porcos Tá vendo? Interessantíssima essa capa O disco então É Diamond Dogs Inclusive Há uma relação Em outra música De uma banda Que é também de cabeceira minha Que é A banda Legião Urbana E a música A questão é Há tempos Isso É uma referência Que pouca gente Percebe, né? Um dos slogans Do grande irmão Do Big Brother, né? Ele diz Por exemplo Que liberdade É algo errado Amizade Todas essas coisas Que a gente valoriza Seriam desvios de conduta E em alguns versos O Renato Russo Ele traz Só que ele faz Uma outra leitura, né? Ele traz uma leitura Positivando Tornando Esses valores Realmente bons valores Que são aqueles versos Disciplina Liberdade Compaixão É fortaleza Alguma coisa assim Isso Totalmente inspirado Nos slogans Só que trazendo Para uma questão Mais positiva, né? Aqui No livro de George Orwell Olha só Como é que O Renato Faz um paralelo Fala assim Liberdade É escravidão No caso do Legião Ele fala assim Disciplina É liberdade Aí você fala Ignorância É força Né? Então E aí você fala Disciplina É liberdade Tá vendo Como é que ele faz Um paralelo Nessas É um trocadilho Né? Uma leitura Muito bom Descasso também Um dos melhores Do Legião, né? Um dos melhores Na minha opinião Do Legião Urbana Então Essa aqui é É Leitura obrigatória Ô Dan É que Eu vou agora Falar sobre um Um disco Também Que é A Rush Rush Com certeza E é uma Influência Assim Descarada Mais direta Que isso possível O que é muito bom Né, cara? Mostra como é que Realmente Essas duas artes Né? Elas Dialogam De forma assim Tão Tão direta Né? Tom Saw Tom Saw Era o que? Era um garoto Né? É isso? Isso No interior Dos Estados Unidos Né? É um retrato Muito legal Do interior Americano Ali Mississipi As Aventuras do Menino Tem várias adaptações Pro cinema Também É uma literatura Juvenil Assim De altíssima Qualidade E que influenciou Também a duplos Né? Você vê o Rush Dedicado Com uma música E é uma música Que é uma das Mais conhecidas Talvez Do grupo Né? Eu termino Aliás Tem duas indicações Essa daqui Essa daqui The Idiot Really Pop Né? Esse aqui Vai falar Sobre Dostoyevsky Você pode falar Alguma coisa Dessa É Bom É baseado No livro O Idiota Dostoyevsky Que é um dos livros Que mais influenciou A literatura universal Dostoyevsky Um dos autores Mais marcantes Não só da literatura pulsa Mas da literatura De todos os tempos E o Iggy Pop Né? Muito antenado Né? E interessante Que ele vindo Daquela banda Os Stubbs Né? Stubbs Os Patetas Pra Pro Idiota Né? Como é que ele faz Essa relação também Esse deboche Que é próprio Da estética punk Né? Então o programa Termina aqui Pessoal Falando dessas dicas Dessa relação Com a literatura Com o rock Né? Então a literatura E rock Caminham juntos Né? Há muito tempo Esperamos que Continue assim Não é Zé? Porque afinal Muitos nomes Importantes do rock Usam a literatura Para inspirar Suas obras Suas músicas Então temos Outros É... Outras bandas Né? Que também usam Né? Que fazem referência Mutantes Não é? Led Zeppelin É... Rockstones O próprio Beatles Né? Então é procurar Saber esse universo Né? Da literatura E do rock Porque É aquilo que nós Você comentou Né Dan? Muitas pessoas Acham que o rock Não é Não é Não é uma música Né? De relevância Mas o rock Com certeza Vai nos dar Um novo panorama Né? Sobre Algumas obras Então É... Ficamos por aqui Então pessoal Agradeço Né? Espero que tenham Curtido o programa De hoje Agradeço a presença De Dan Oliver Né? Por essa aula De literatura Agradeço a você Dan Muito obrigado Por participar E eu espero convidar você Para outras Né? Outras conversas Porque você Além de escritor Também é roteirista De quadrinhos Não é isso? E a gente pode fazer Até uma Tabelinha Não é isso? Isso Ô Guilherme Eu agradeço demais Foi um prazer A gente poderia ficar De horas e horas Falando dessa relação Entre literatura e o rock Né? A gente Não só Os músicos estrangeiros Mas aqui no Brasil Renato Russo Né? Com Camões Cazuza Com os beatniks Alanguinhos Jack Kerouac Muita coisa interessante Mas eu acho Que criou-se aí Né? Nesse programa Pelo menos Uma visão mais geral E pra quem quiser Se aprofundar Fica a dica aí De vários livros Vários discos Como é que eles se relacionam E pra uma próxima oportunidade Aceito sim o convite Né? Seria muito interessante Falar de uma outra Relação muito grande Entre o rock Só que dessa vez Com as histórias em quadrinhos Nossa Que mais Em quadrinhos Criaram várias bandas Vários músicos Né? Então fica aí Né? Ou Uma sugestão Pra um próximo programa E Convite aceito Então pessoal Então se vocês Gostaram Dá um like aqui Se inscreva no canal E aí vocês podem Dar sugestões De indicações De disco De temas De programas Diferentes E a gente vai fazer Assim com carinho E pra vocês Para que vocês possam Né? Nos prestigiar Então ficamos por aqui Obrigado Dan E até a próxima pessoal Até mais Obrigado Dan Valeu Tchau 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 Tchau